O Senado adiou para o mês que vem a sabatina do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, reconduzido ao cargo pela Presidente Dilma Rousseff. Com adiamento, Gurgel terá de deixar o cargo no próximo dia 22. Ele será substituído temporariamente pelo mais antigo integrante do Ministério Público Federal, Geraldo Brindeiro. Prefeito de Paraopebas, em Minas Gerais, Marcelo Uberaba, se entrega à polícia após ficar dois dias foragido. Ele é acusado de atirar várias vezes contra a casa do servidor municipal, Wilson Rocha, seu rival político, que não foi atingido. Depois de comprar a concorrente, a Gol vai encerrar a marca Webjet e incorporar todas as operações da empresa. Segundo o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, isso vai acontecer quando a compra for aprovada pelo CAD. O ex-jogador e agora deputado federal Romário tem a carteira de habilitação apreendida no Rio de Janeiro por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Irritado após perder a carteira, Romário discutiu e xingou seguidores que o criticavam no Twitter. Duas meninas de 9 e 10 anos de idade são brutalmente assassinadas a facadas em um bairro de Sorocaba, no interior de São Paulo. O crime aconteceu hoje de manhã, depois que a mãe de uma delas saiu para trabalhar e deixou em casa as duas amigas que tinham passado a noite juntas. Justiça concede liberdade provisória, confiança de 300 mil reais ao empresário Marcelo Malvio Alves de Lima. Ele dirigia o Porsche que bateu em alta velocidade em uma rua do Itaim Bibi contra o automóvel da advogada Carolina Menezes Sintra Santos, que morreu no acidente. Então é impressionante, né? Você vê, quer dizer, a vítima, ela dirigiu uma Tucson, quer dizer, é o dobro de um Porsche. Ele subiu meio metro e agora ele sai com liberdade. Existe essa possibilidade, né? Existe. A nova lei, nós discutimos aqui, a nova lei possibilita que a prisão provisória possa ser substituída por fiança ou prisão domiciliar e outras coisas mais. Os juízes de São Paulo, especialmente, hoje a informação é que eles têm adotado majoritariamente a tese da fiança. Mas queria dizer a esse juiz que uma fiança de 300 mil, para quem tem um brinquedo de 500 mil que custa um Porsche, não é nada. Não é nada. A fiança tem que ser proporcional ao poder aquisitivo, o poder de compra, o poder e a riqueza de quem comete o crime. E se eu tenho um brinquedo de 500 mil reais, eu pago 300 mil para ficar só tranquilamente. Isso está na justificativa da juíza, que ela levou em consideração o poder aquisitivo para estabelecer o valor da fiat. Mas ela esqueceu de ver que ele tinha um brinquedo de 500 mil reais. O 300 mil é pouco para ele. Podia ser um milhão e meio, dois milhões. Talvez ainda se pudesse até pagar. Quem tem um brinquedo de 500 mil reais para ficar correndo nas ruas de São Paulo, tem muito dinheiro. Aí é aquela questão, a justiça é classista, ela olha a raça também e é injusta. Quer dizer, esse Brasil é um verdadeiro absurdo. Muitas vezes tem tantos casos, não é fazer panfleto, nada disso. Mas aqueles casos conhecidos, aquela senhora que tem roubado o shampoo no supermercado. Então é um negócio absurdo. Isso causa revolta, acho que qualquer cidadão de bem. O prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, vence o primeiro turno das eleições para a prefeitura da capital argentina. No segundo turno, ele vai enfrentar o candidato da presidente, Cristina Kirchner, numa batalha que deve ter reflexos nas eleições presidenciais, em outubro. Com 47% dos votos, faltou pouco para o atual prefeito Maurício Macri, que faz oposição ao governo Kirchner, não ser eleito no primeiro turno. O segundo colocado, o peronista Daniel Filmos, teve apoio de apenas 28% do eleitorado, enquanto os demais votos foram pulverizados entre diversos partidos. O segundo turno da eleição acontece no próximo dia 31 deste mês. Analistas políticos veem, na disputa da prefeitura de Buenos Aires, como um termômetro para as eleições presidenciais que ocorrem no dia 23 de outubro e consideram um teste de força para a presidente Kirchner, que concorre à reeleição e, por enquanto, lidera as pesquisas de intenção de voto. O escândalo das escutas ilegais ameaça provocar novos prejuízos ao bilionário Hubert Murdoch, dono de um império de comunicações que inclui jornais, emissoras de TV e estúdios de cinema. Depois de fechar um dos seus jornais em Londres, Murdoch foi aconselhado a desistir do plano de ampliar o controle sobre o setor de TV a cabo na Inglaterra. E agora outros dois jornais do grupo estão sob subspeita. Antes de ser comprado pelo grupo de Murdoch, o Sunday Times foi um jornal de prestígio na Inglaterra. Hoje ainda tem uma grande vendagem, mas deve perder ainda mais credibilidade. Junto com o Sun, que pertence ao mesmo grupo, o Sunday Times está sendo acusado de fazer escutas ilegais do ex-primeiro-ministro Gordon Brown. O que é mais grave, funcionários do jornal teriam invadido até a conta bancária de Brown. Pressionado pelas denúncias, Murdoch, que já foi obrigado a fechar o News of the World, agora vê outro de seus projetos ameaçado. Ele queria ampliar o controle sobre a televisão por assinatura na Grã-Bretanha, mas foi informado de que seus planos poderão ser barrados pela agência que supervisiona o setor. Na Rússia, um barco de turismo que levava o dobro do número permitido de passageiros naufragou no rio Volga, provocando a morte de mais de 100 pessoas. Dezenas de mergulhadores estão no local do acidente em busca de vítimas. A embarcação fazia um passeio turístico pelo rio Volga, que corta boa parte do território russo quando afundou nas proximidades do porto de Kazan. Além da superlotação, o barco estava em péssimo estado de conservação. Mais de 200 pessoas estavam a bordo e pelo menos 80 foram resgatadas com vida. Twitter, Facebook, Orkut, as redes sociais não trouxeram só uma nova forma de se relacionar com as pessoas, mas também oportunidades no mercado de trabalho. Hoje existem profissões específicas para esse grupo, atento às novas tecnologias. Boa parte dos 25 anos de vida, Marco passou em frente ao computador. Tem 12 mil seguidores no Twitter, mais de mil amigos no Facebook. A vocação para se socializar na internet é tão grande que ele abandonou a faculdade e fundou uma empresa que vende anúncios para redes sociais. Hoje não vê como sobreviver no mundo dos negócios sem os sites de relacionamento. Toda empresa voltada para o consumidor tem que ter sim uma presença em redes sociais. É muito importante para a fidelização de clientes, para atingir novos clientes. Isso se reflete inclusive na receita da empresa, se reflete inclusive em vendas e negócios fechados. Marco tem 40 funcionários. Gente jovem como Gerson, que é analista de redes sociais, ou Amanda, que faz suporte de rede social. Analista de redes sociais avalia o comportamento dos internautas. O especialista em marketing digital é quem cria campanhas na rede. O analista de métricas faz a contagem de cliques em um link. Mede o tempo dedicado a um vídeo ou a um texto. São as novas profissões para quem está antenado com as novas mídias e com um atrativo a mais. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 10.000. O que parece exigir talento torna-se possível com um pouco de técnica, que se aprende na sala de aula. Para aproveitar o novo filão, gente de todas as idades se matricula em cursos que prometem ensinar o jeito certo de se comunicar no Facebook, Twitter, Orkut, nos blogs e ganhar dinheiro assim. Eu já consegui clientes pela internet. Eu já consegui, enfim, um multinacional alemã, por exemplo, somente se posicionando um pouquinho melhor na web. E clientes é o que não falta. Segundo dados do Ibope, mais de 36 milhões de brasileiros estão em pelo menos um site de relacionamento. A permanência tanto das pessoas quanto das empresas nas redes sociais é um caminho sem volta. É um mercado de trabalho que está se ampliando aí, né, Hector? Acho que esse mercado é um mercado que tem uma fatia já envolvida nele indiretamente. Que é a fatia que começa a já articular com o computador pela frente, a pensar o computador. Agora, existe um problema muito mais grave. A mão de obra que precisa ser melhorada lá embaixo, na indústria, está encontrando maior dificuldade em ser melhorada, mesmo com a boa vontade dos empresários que fazem os cursos. Por quê? Porque esses operários, esses trabalhadores, não têm um primeiro grau que dê a eles condições de acompanhar o curso que é dado pela empresa. Eles não terminaram, 70% o dado que eu tenho, ou 60, 70%, não terminaram o curso básico. E poucos deles chegaram ao segundo grau. Ou seja, do ensino médio. Do ensino médio. Isso dificulta muito para que eles possam aprender a raciocinar sobre aquilo que está sendo ensinado pela empresa, no sentido de aprimorar o conhecimento do trabalhador para torná-lo um trabalhador mais rentável, mais competente e melhor pago. Esse é um registro que eu tinha que fazer, porque isso mostra que é preciso investir muito no ensino fundamental. Porque do jeito que está, as pessoas não estão sabendo qual é a capital da Venezuela, as pessoas não sabem quanto é 5x8. É incrível isso. Vai para, agora para outro estágio, vai para os advogados, veja os exames de ordem. Veja, está sugerindo ao OAB que se feche 90 faculdades de direito no país inteiro, porque nenhum dessas faculdades produziu um aluno que fosse aprovado no exame de ordem. Então, o que é isso? Que tipo de ensino é esse? É um problema conjuntural aí que a gente tem que encarar o desafio para o país. A seguir, simpatizantes do ditador Assad atacam embaixadas dos Estados Unidos e França, em Damasco. E mais, transplante pioneiro devolve as duas pernas a um rapaz que sofreu acidente de trânsito na Espanha. Legenda Adriana Zanotto